Maio Tiritiritiri Ele me falou a vinha lá dos tambores Sempre depois da cesta chamar-me as flores Era o dia de festa maio de amores Era o dia de cantar Tiritiritiri 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 Ele me falou andava longe da varão Maio Maio com meu amigo Quem der já Sempre no mês de trio se cantará E não corta a fúria no mar Tiritiritiri 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 Rua comprida Vem do surdo da vida Que mata a rio Surdo da vida Anda a ver maio Nascer Tiritiritiri 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 Tiritiritiritiri E aí